Boa tarde ou bom dia, conforme quem me está, à hora que me estejam a ouvir. Em primeiro lugar, desejar-vos um bom domingo de Ramos, para todos os cristãos. Venho uma vez mais falar aqui do que a minha nona vez a falar um bocado a volta do coronavírus e os impactos para a sociedade em Santo Meio Príncipe. Eu trago aqui três notas iniciais. Uma primeira, uma nota, tem a ver com a iniciativa da sociedade civil organizada em Santo Meio Príncipe para promover a divulgação sobre como combater e como enfrentar o coronavírus. Acho que é a Associação das Mulheres Juristas e o restante da sociedade civil. Bom, para dizer aqui a iniciativa em si, acho boa, excelente e é bom que apareçam iniciativas como estas. Agora, precisamos é ter aqui alguns cuidados, porque eu estive a ver, aqui estive a ver, pelo que eu cercou na internet ou na imprensa local, estive a ver que há grupos de pessoas a levarem informação, levam informação em papel. Ora bem, se nós estamos aqui a privilegiar o não-contacto, não faz muito sentido, nesta altura, passarmos a informação em papel, porque pode ser uma fonte de contágio. As pessoas estão a fazer isto, aquela organização, a iniciativa está a ser feita numa boa-fé, mas pode ser aqui um pau de dois bicos, porque utilizando folhetos em papel para a passagem de informação não é a atitude mais correta. Outro aspecto também tem a ver com, mesmo nesta iniciativa, a questão dos grupos. Vão em grupos para comunidades falarem. Acho que se a ideia, se a medida é evitar que haja congregação, esta iniciativa, que faz todo sentido, tem todo o mérito, deve ser também, não ser em grupo, irem pessoas isoladamente, passarem informações a famílias ou pequenos grupos que encontrarem nas ruas, fazê-los separar, mantendo aquela distância de isolamento, aquela distância, entre aspas, social, que é difundida pela OMS. Faz muito, faz esse sentido. Até pode também ser muito interessante, em termos psicológicos, serem eles os portadores também da própria amástara, porque tudo isto afeta, tem algo, tem no imediato uma influência psicológica. Acho que devem fazer aqui alguns reajustes, aquela associação, com uma iniciativa excelente, devem fazer aqui alguns reajustes, no modelo da forma da intervenção. Até pode ser o momento ideal para o nosso próprio Ministro da Saúde também, nas suas diferentes intervenções, que têm sido também excelentes, têm sido excelentes, não é por acaso que nós estamos como estamos nessa situação do coronavírus, mas pode ser que no futuro venha a justificar o uso das máscaras a nível global. Pode ser que no futuro venha, esperemos que a Santo Meio-Príncipe não seja necessário, aqui no mundo também não seja necessário, mas pode ser uma oportunidade boa o nosso Ministro de Saúde, começar nos momentos das suas intervenções, também usar a máscara, porque passará uma mensagem. Se viermos no futuro a ter necessidade, será muito mais fácil as pessoas aceitarem, porque já viram o Ministro usar máscara. Parece não ter efeito, mas tem um efeito psicológico, uma atitude pedagógica, psicológica, tem um efeito que fica no nosso subconsciente. Porque, como sabem, os exemplos são o que determinam tudo. Aquele grupo que eu referi, se tiverem naquelas condições, naquelas condições, guardarem distância, não distribuírem papéis, usarem máscara, estes exemplos ficam, são estes exemplos que marcam os grupos que recebem aquela informação. E isto pode ajudar bastante. Primeiro ponto. Segundo ponto que eu vou referir aqui, tem a ver também com um poste de um Santo Mense, em que faz apelo às autoridades de Santo Mense para irem buscar os cidadãos em Cabo Verde. Eu pergunto, há cidadãos também noutras partes do mundo, Portugal também há. Mas acho que não é oportuno esta medida, não é oportuna esta medida, até porque nós sabemos, o primeiro aspecto é que os aeroportos, as fronteiras, de uma maneira geral, estão fechadas. O país, Santo Mense e Príncipe, não têm recursos para uma operação desta. Para uma operação de repatriamento, o país, Santo Mense e Príncipe, não têm recursos. E os riscos que própria esta operação hoje em dia traz. Não é por acaso, podem não ver isto como uma crítica para os países europeus, mas não é por acaso que os países europeus tiveram esta epidemia tão alargada e tão rapidamente, conforme nós vimos. Até se lembrarmos, se recuarmos um pouco atrás, vamos ver que este próprio cidadão também incentivava as nossas autoridades a irem buscar os nossos cidadãos à China. que as autoridades de Santo Mense tiveram bem em não aceitarem este desafio, em não ir buscar. Como fizeram alguns outros países, o que é que fez, vou dar mais uma vez o exemplo de Cuba, o que é que fez a Cuba, que tem mais seus cidadãos na China do que muitos países europeus, simplesmente transferiu postos médicos de apoio aos seus consulados. E era a partir dos seus consulados que passavam informação. Não foram buscar ninguém. E nós não tivemos conhecimento de qualquer cidadão que tenha morrido ou tenha sido infectado com o coronavírus na China, não é? Mas é provável que tenha havido. Mas essas medidas foram as melhores. Por isso que eu muitas vezes falo nas boas práticas. Esta é uma boa prática. Não ir buscar cidadão em parte nenhuma, até porque nós não temos condições, o país não tem condições para suportar a quarentena, o país não tem condições para evitar uma possível transmissão, caso algum deles estejam contaminados, ou caso a própria tripulação. E toda a logística que implica essa situação não justifica. Justifica, sim, cada um de nós, em país onde nós estivermos, respeitarmos as regras do país onde estamos, porque todas estas regras estão em consonância com a OMS. E pedimos, talvez, algum esforço às nossas embaixadas e consulados que prestem toda a atenção, merecida, toda a assistência que as circunstâncias impõem aos nossos cidadãos no país onde estão retidos nesta altura. Aguardemos que, após estar tudo mais calmo, estes nossos cidadãos, com certeza, regressarão. E aos cidadãos santomenses que estão retidos, o apelo que eu faço nesta hora, que eu sei que para muitos de vós são inconfortáveis os esforços que têm que fazer, mas façam esforço, continuam onde estão, tomem as medidas que têm que tomar. Uma terceira nota. Vou regressar aqui a um tema que já falei, que tem a ver com as obras no mercado de Santo Mé, com os inconvenientes todos, com o mercado da cidade, o mercado do Bobo Foro, com todos os contornos que nós já sabemos, inclusive contornos políticos, uma vez que os partidos, cada partido está a tomar, está a fazer disto uma arma de arremesso. A minha opinião muito particular. Todos os custos que vieram a justificar para nós reabilitarmos o mercado do Bobo Foro, darmos as condições dignas ao mercado do Bobo Foro e transferir para lá tudo o que são as atividades que hoje ocorrem no mercado do centro da cidade, as que justifique. Se tiver que ser 10 milhões, 20 milhões, justifica pegar, transferirmos todas as atividades que estão no mercado da cidade, do centro da cidade, transferirmos todas as atividades para o Bobo Foro. Na perspectiva, digo que custe o que custar, que seja 10, que sejam 20 milhões, custe o que custar, na perspectiva de tirarmos de uma vez para todas aquela forma de fazer o mercado na cidade capital. E o desafio desde já, após tudo isto, se conseguirmos, se conseguirmos, sei que vai ser custoso, sei que vai ser arma de arremesso dos partidos políticos, mas acho que nós temos que conseguir tirar toda aquela população e transferir-la para o mercado do Bobo Foro ou outros mercados que vierem a ser construídos com as dignas condições de trabalho e de funcionalidade. Depois, logo a seguir, é, na minha opinião, deixar cair, deixar cair, demolir completamente o mercado coco-coco. Demolir aquele mercado, o mercado velho, nós seguirmos de exemplo de boas práticas, volto aqui, a boas práticas, outros mercados que foram convertidos a nível internacional. Seguimos o exemplo do mercado, temos o mercado da Ribeira em Portugal, desculpa lá para quem não conhece o mercado da Ribeira em Portugal, mas um dia poderia ir lá fazer uma reportagem para mostrar o que é o mercado da Ribeira em Portugal. O mercado de Algésia em Portugal são boas referências. Eram mercados tal e qual como o nosso, em que eram mercados de peixe, hoje são convertidos em centros de atração turística, com serviços de turismo e outras atividades. Acho que, se conseguirmos tirar do centro da cidade capital de Santo Mê, as atividades comerciais que lá estão, transferir-la para, nesta primeira fase, para o Bofolo, com dignidade, ou para outro mercado, e conseguirmos transformar o mercado central, o mercado que lá está, num centro de atração turística, que seja 10 milhões, que seja 20 milhões, é justificável e eu aplaudirei sem receio nenhum. É preciso, sim, retirar de lá toda aquela atividade econômica que se faz no centro da cidade. É um desafio, desde já, para o governo de Santo Mê e Príncipe. Conforme eu estava a dizer, achei que, não ir buscar o cidadão de Santo Mês em Cabo Verde, em Portugal, é a decisão mais, é a medida mais sensata para a ocasião. Foram estas três notas iniciais. Vou entrar aqui para um aspecto que eu acho interessante nós visualizarmos agora. Tem a ver com a própria situação também que foi gerada aqui pelo coronavírus. nós temos as aulas em Santo Mê e Príncipe e outras atividades econômicas que estão suspensas em conformidade também com as boas práticas que estão em curso pelo mundo. Mas é preciso nós entendermos que a suspensão das aulas, as quarentenas que estão determinadas, têm os seus impactos, têm os seus impactos, mas no caso das aulas é a própria descontinuidade na aprendizagem que causa aos alunos. Não vou dizer aqui à TVS que faça ou que siga o modelo da telescola. Não vou dizer isto porque nós não estamos preparados, não há condições. Nem vou pedir ao Ministério da Educação esforços desmedidos para combater essa situação. Mas um desafio interessante pode ser porque todos nós sabemos que o nosso espaço de antena da televisão é bastante desaproveitado. Pode ser uma altura para nós quase que a semelhança da telescola. A atitude que já vi, exemplo, vi em Cuba foi logo nos primeiros dias. Portugal em princípio vão aproveitar vão aproveitar aqui para também introduzir um modelo muito parecido. já no terceiro trimestre é Santo Tomé e Príncipe. Nós aproveitamos o tempo da antena, criamos um tempo da antena do Ministério da Educação e a TVS em que seria o Ministério disponibilizaria um professor por área ou disponibilizaria conteúdos para os alunos que estão neste momento em casa sem nada a fazer. É um desafio que o Ministério da Educação tem e eu acho que não nos será difícil de maneira nenhuma. Não só dizer conteúdos de forma estruturadas conforme tínhamos naquela escola no passado. Não. Um professor por exemplo muito rápido às nove da manhã às nove da manhã primeira classe aparece um professor que faz o professor normal para isso é preciso os melhores professores que o Ministério tem e os põe a explicar a dar a matéria como se estivessem como se estivessem a dar as aulas. E os pais com certeza que muitos dos pais hoje estão em casa aos pais eu pediria que tentassem acompanhar os seus filhos nestas aulas. Será também um momento quase único para os pais também desanuviarem alguma pressão que tenha hoje em casa imposto pela quarentena. Como nós sabemos quarentena é um desafio. Nós não estamos preparados. A sociedade em si não está preparada. Há casos de completo descontrol nas casas nas famílias porque as famílias não estão preparadas. Muitos pais muitos pais não estão habituados a passarem quase que 24 horas juntos. Não estão habituados a terem o filho todo o tempo em casa. É um desafio. É o stress porque há muita preocupação com as possibilidades de desemprego. Todos esses fatores têm que ser equacionados. Pode ser uma oportunidade para nós treinarmos novas experiências novas habilidades encontrarmos uma maneira diferente de estar na nossa sociedade. Mas de toda forma eu no próximo na próxima minha intervenção sobre esse tema do coronavírus irei debruçar aqui mais focalizado mesmo para a questão para os desafios desafios que nos impõem uma 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 quarentena. Deixo aqui como nota nota de rodapé como tem sido em quase todas as intervenções é um apelo à solidariedade entre todos nós encontrarmos que de facto o partido de todos os santomenses é santo meia-príncipe não há partidos políticos o partido político que temos neste momento faz todo sentido que seja santo meia-príncipe chegou-me também uma uma um pedido de um de um de um santo-mense posso mencionar aqui o nome Daniel Daniel Crisóstomo em que ele diz aqui o que o que faremos nós à sociedade civil ele pede aos comentadores todos nós que andamos nas redes sociais aos empresários aos esportistas aos estudantes aos trabalhadores o que é que nós podemos fazer coletivamente para santo meia-príncipe neste momento para além de simples simples ideia dizer aqui ao Daniel Crisóstomo que encaro de facto com bastante alegria esta iniciativa este seu questionamento eu em particular tenho quando vim de santo meia-príncipe a última vez vim aqui com uma preocupação fora do coronavírus que é estou a trabalhar neste sentido para conseguir aqui ajudar uma das enfermerias de um centro de saúde de santo meia-príncipe no que se concerne aos mobiliários para uma enfermeria estou aqui claro que é uma coisa estou muito fechado nisto só vou fechar alguns amigos alguns amigos meus se a iniciativa se junta os amigos avançar melhor depois é que eu divulgarei com melhores com outros detalhes mas o que é que eu posso em resposta ao que o o Daniel Crisóstomo diz provavelmente faz todo sentido todos nós juntemos numa numa contribuição financeira para ajudar as nossas autoridades uma contribuição financeira não sei em que modelo já vi nunca avancei com esta ideia e eu penso que muitos de nós não avançamos com esta ideia já vi aqui várias iniciativas de pedidos pedidos financeiros para santo meia-príncipe vi as iniciativas no seu início não faço a mínima ideia também não as acompanhei não contribuí não faço a mínima ideia em que é que elas deram em termos de resultado o impacto na sociedade de santo meia-príncipe mas parece-me ser a mais fácil é talvez nós todos contribuímos financeiramente para aliviar o governo nesta pressão para comprar por exemplo já vi que o álcool em santo meia-príncipe está a um preço de 40 mil dobras também a questão do próprio sabão uma vez que as autoridades em santo meia-príncipe disponibilizaram já em algumas localidades nos pontos onde foi possível água para as pessoas lavar as mãos se nós contribuímos financeiramente para comprar desinfeitantes desinfeitantes sabão pode ser aqui uma boa uma boa ajuda isto é em resposta à questão aqui do Daniel Crisóstomo que eu desde já saúdo a todos santo meia-príncipe desejarmos de fato uma uma um santo período de Páscoa que sigamos não é demais voltar aqui a referir que devemos seguir as orientações das nossas as autoridades as nossas autoridades estão a trabalhar em prol de uma causa que é evitar que a coronavírus chegue a santo meia-príncipe e que propague e que se chegar a santo meia-príncipe sejamos capazes de enfrentar e vencer e só será possível vencermos caso ela chegue vencermos a coronavírus em santo meia-príncipe se houver solidariedade de todos nós o santo meia-príncipe se todos nós decidimos seguir as orientações os protocolos que estão definidos se nós formos rigorosos nos seguir estes protocolos com certeza que nós venceremos esta batalha como outras que temos sabido vencer é o que eu tenho para esta semana para este final de semana e conforme disse na próxima semana começarei com a quarentena os desafios e estratégia um bem aja a todos é santo meia santo meia-príncipe acima de tudo Deus acima de todos e que Deus nos abençoe e nos proteja que Deus te abençoe e que Deus te abençoe e que Deus te abençoe até o resto